É culpada. É uma assassina. Não, não. Eu não sou culpada. Eu sou inocente. É uma assassina. Eu sou inocente. Assassina. Eu juro por Deus. Vai pagar pelo que fez. Tem que morrer. Eu não quero morrer. Ela é a assassina. Você é uma assassina. É uma assassina, mãe. Eu não matei a Patrícia. Você é a assassina. Eu sou inocente. Isso é o que merece. Não, eu não a matei. Você é a culpada. Eu não a matei. E você merece a pena máxima. Verdade. Eu a declaro culpada. Eu sei que é inocente, Maria. Padre, me condenaram como assassina. Me condenaram à prisão perpétua por um crime que eu não cometi. Eu sei. Eu não sou uma assassina. Eu juro que eu não sou. Estevam, eu quero ver os meus sonhos. Você devia ter pensado nisso antes. Depois do que fez. Nunca mais voltará a ver os sonhos. Mas eu não fiz nada. Eu juro que eu não fiz nada. Eu sou inocente. Estevam, tem que acreditar. Eu não posso acreditar. Mesmo que tivesse, não posso acreditar. A justiça te julgou e te condenou. Você é culpada. Não, não. Você tem que acreditar. Pelo amor de Deus, Estevam. Você era o que eu mais amava. E se transformou numa assassina. Não, não. Não merece os seus filhos. Como também não merece o meu amor. Não. Estevam, Estevam. Estevam, meu amor, não me deixe. Estevam, meus filhos. Estevam, Estevam. Estevam. Meus filhos, meus filhos. Estevam. Maria. 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 Você estava sonhando com o tal de Estevam. Quem é Estevam? Ninguém. Não é ninguém. Maria. Me deixe em paz. Vai dormir, vai. Tudo bem. Víde-me sem medo agora. Que seja uma vida ou seja uma hora. Não me deixe em paz.